Então nós ouvimos a palavra de Deus, a pregação, acreditamos, temos fé, nós desejamos. Qualquer pessoa do mundo inteiro, se ele desejar conhecer a Deus, Deus vai enviar alguém para pregar o Evangelho para ele. Pode ser índio, no meio do mato, pode ser alguém na cadeia, lá solitário, lá dentro, pode ser qualquer pessoa do mundo inteiro. Desejou Deus, Deus vai enviar alguém para pregar o Evangelho para ele, para que ele possa ser salvo. Vamos ver a leitura, amigo, que clássico está em Atos 2, 37 a 41, que diz Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos O que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo Salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que, de bom gravo, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Então o que nós explicamos, olha, compungiram-se em seu coração, quer dizer o quê? Ouviram a pregação e desejaram ser salvos. Então o que nós vamos fazer? Perguntar a Pedro o que é preciso fazer para nós sermos salvos. Então o Pedro vai dizer, se arrependo. Agora, aquilo que nós falamos, olha, que alguns interpretam, como o Pedro fala assim, vocês receberão o dom do Espírito Santo, alguns interpretam que é aquele dom de línguas. Mas aqui, se nós formos realmente fazer uma exegência, compreender, Pedro está falando a respeito do batismo, porque ele cita Joel, capítulo 2, onde fala do derramar do Espírito Santo. Então esse é um derramar o quê? Inicial. Quando é que vai ser o derramar geral do Espírito Santo? Vai ser no milênio, até os animais ficaram mansos. Então, aqui Pedro está se referindo a Joel, capítulo 2, então o quê? O derramar do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. Então, há alguma confusão sobre isso. Pedro está falando de receber o dom do Espírito Santo, se é o dom de línguas, ou se é o batismo do Espírito Santo. Então, se nós olharmos direitinho, já que Pedro está aqui, ele vai a Joel 2, então está significando o quê? O batismo do Espírito Santo. Então, Pedro está dizendo, vocês se arrependam, e vocês também vão receber a promessa de Deus, que é o batismo do Espírito Santo. Por quê? O que atraiu aquelas pessoas foi o batismo do Espírito Santo. eles viram que aquilo era uma manifestação do Espírito Santo. Só Deus poderia fazer aquilo. A atração sempre é uma manifestação do Espírito Santo. E assim nós vamos ver em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Uma manifestação do Espírito Santo e muitas conversões. só existem aí milagres, né, as curas, sinais, prodígios, maravilhas, que atraem as pessoas, porque eles veem que Deus está ali, no meio de nós. Então, eles sentem a atração, eles olham aquilo, acham lindo, acham a coisa maravilhosa. Então, já é o primeiro passo para quebrar aquela barreira que separa o homem de Deus, que é o pecado. Então, a pessoa vai se interessar por Deus. Aí você vai pregar o Evangelho. E a pessoa vai responder favoravelmente. Ela já quer, porque ela viu que Deus está entre nós. E assim é que era pregado o Evangelho. Sempre com sinais, prodígios, maravilhas. Olha aí, Filipe e Samaria. As pessoas estão todas se convertendo. E a Bíblia diz, por quê? Porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Olha lá. Expulsava o demônio, né. Aleijado, andava o cego, ouvia. Surdo, ouvia. Então, era milagre isso acontecendo. Isso atraía as pessoas. Vamos, então, às partes da nossa lição, os tópicos. Primeira parte, arrependimento, uma transformação do espírito. Tópico 1, definição de arrependimento. Tópico 2, arrependimento na vida cotidiana. Tópico 3, a ação do Espírito Santo no arrependimento. Na parte 2, nós temos a fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. Vamos ver aí a fé natural. Tópico 1. Tópico 2, a fé salvífica. E, topo 3, os benefícios da fé. Na parte 3, nós temos aí o arrependimento e a fé, são as respostas do homem à salvação. Tópico 1, arrependimento. Condição para a salvação. Tópico 2, salvação por meio da fé. Tópico 3, arrependimento e conversão. A introdução diz assim, o arrependimento e a fé operam conjuntamente para a salvação. É o pecador arrependido que crê no sacrifício do Ricardo de Cristo na cruz do Calvário. Essa fé leva o pecador arrependido a abandonar de vez a situação do pecado, para então ser perdoado e experimentar assim a paz de Deus em seu coração. Então, arrependimento e fé andam juntos aí, cooperando para a salvação da pessoa. Então, a pessoa se interessa por Deus, o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo entra em operação, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E então a pessoa se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, aí, arrependimento e fé estão unidos, cooperando para a salvação. A pessoa tem o desejo de conhecer a Deus, aí Deus entra com o convencimento dessa pessoa, do pecado, da justiça e do juízo, através do Espírito Santo. A pessoa vê que está em pecado, se arrepende, aceita Jesus como Senhor e Salvador. E aí está salvo. Glória a Deus. Então, você pode ver aí como é que foi para você aceitar Jesus. O que houve? O que aconteceu? Eu, por exemplo, antes eu fazia umas rezas, né, que eu era católico apostólico com a mão. Toda a minha família são católicos apostólicos romanos. Então, o que aconteceu? Eu senti um desejo de não apenas repetir aquela reza, mas de falar alguma coisa com Deus. E como a reza se referia ao Espírito Santo, eu comecei a falar com o Espírito Santo. Aí, o que eu faço? Eu agora senti o desejo, eu quero ler a Bíblia. As pessoas falam tanto de Bíblia, as pessoas ficam falando que nós estamos errados, vivemos na idolatria, que colocamos Maria acima de Jesus. Então, o que eu fui fazer? Fui ler a Bíblia e eu fiz a seguinte oração. Deus, eu quero ler e eu quero entender do seu jeito. Não quero entender do jeito dos católicos, nem quero entender do jeito dos evangélicos. Eu quero entender do seu jeito. Essa foi a oração que eu fiz. E aí, eu fui ler a Bíblia. E eu li a Bíblia toda em três meses. Então, eu tinha um desejo de conhecer Deus. O que que acontece? Aí, eu fui convidado para ir a uma cruzada evangelística, ouvi a pregação do Evangelho lá. Eu já tomei uma decisão, mas não fui à frente, eu já queria. Quando eu volto para a cidade, então, eu decido sozinho. Eu vou lá na igreja hoje e vou tomar uma decisão. Eu vou ser crente a partir de hoje. Eu vou aceitar Jesus. Então, veja só. Primeiro, nasceu em mim. Eu tive um desejo de conhecer a Deus. Qualquer pessoa pode fazer isso. É a primeira coisa que acontece, é a pessoa querer. Deus só pode agir depois que a pessoa quer. Deus não obriga ninguém a ser salvo. Então, você quer? Deus vai fazer tudo o que for preciso para você ser salvo. Qualquer coisa. Então, olha só. Já me deram a Bíblia para me ler. Então, eu já fui atrás para ouvir a pregação. E eu, então, tomei a atitude. Saí da casa do meu sogro, pertinho da igreja. Amontes Taboula, Rua Lagoza, Imperatriz, Maranhão. E ali eu fui lá. Cheguei lá, sentei no banco à frente. E eu já estava decidido. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Houve a pregação. E o convite. Quando houve o convite, eu levantei. E eu que chamei a pessoa do meu lado e disse. Vamos lá comigo. E aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Então, é uma atitude que a pessoa toma. Eu quero. Se você quer, pronto. Deixe o resto que Deus vai fazer. Seu convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai fazer. Você vai se arrepender dos seus pecados. Vai ser salvo. Então, o desejo é de cada um. A fé é de cada um. Deus não vai obrigar ninguém. E Deus quer que todos sejam salvos. Todos desejem ser salvos. Então, todos serão. Então, o problema é que Jesus disse. Eles não vêm para mim. Porque eles amam as trevas mais do que a luz. Eles não querem. Por isso que eles são condenados. Porque eles não querem Jesus. Não querem a luz. Querem viver nas trevas. Querem viver no pecado. Parte 1, então. Arrependimento. Uma transformação do Espírito. Tópico 1. Definição de arrependimento. Tópico 2. Arrependimento na vida. Tópico 3. Ação do Espírito Santo. Arrependimento. Tópico 1, então. Definição de arrependimento. No Antigo Testamento, arrependimento significa mudança de ideia ou de propósito. No sentido de abandonar o pecado, voltando-se para Deus de todo o coração, alma e força. Como está em Neemias 1, 9. Isaías 19, 22. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver que quando a pessoa ia apresentar um sacrifício a Deus para ser perdoado dos seus pecados, ele deveria se arrepender dos seus pecados. E não praticar mais aquilo ali. Porque a lei não foi capaz de salvar. Não porque a lei não fosse santa, justa, boa, perfeita. Não. O problema é que as pessoas passaram a oferecer o sacrifício, mas não se arrependiam. E aí, não existia perdão, na verdade, porque eles não se arrependeram. Então, o que foi preciso fazer? Foi preciso fazer uma nova aliança. Agora, no sangue de Jesus Cristo. E agora, com o Espírito Santo vindo morar dentro da pessoa para ajudá-lo a vencer o pecado, a se arrepender e deixar realmente o pecado. E antes não tinha. Então, a pessoa estava comprando o perdão. Mas, voltava a pecar do mesmo jeito. Agora, em o Novo Testamento, o verbo arrepender é mais fortemente expressado, pois significa converter-se ou retornar. Temos que expressar uma mudança de mente, transformação do pensamento, da consciência, das atitudes, isto é, uma verdadeira metanoia, do grego, mudança da mente, mudança do homem interior, a mudança profunda e radical da mente. Quando se passa pelo verdadeiro arrependimento, há uma tristeza sincera pelo pecado praticado, e posterior compromisso de abandoná-lo para abraçar a vontade de Deus. Então, veja só, converter. O que é converter? Você está dirigindo o carro, aí fica assim. Converta à direita. Conversão à direita. O que é isso? Mudar de rumo. Então, o significado do Novo Testamento é esse. Você vai mudar de rumo. Ou seja, aí é para onde? Para o lado de fogo, enxofre. Para o inferno. Pronto, você vai agora. Agora eu vou ir para o céu. Veja só. Mudança radical de destino. Converteu. Mudou de direção. Tem um outro significado que é retornar. Retornar o quê? Retornar ou voltar. Voltar-se para Deus. Ir em direção a Deus. Você estava indo em direção o quê? Ao pecado. A satanás. Lá que fogo enxofre. Agora você retornou para Deus. Ou seja, você se voltou para Deus. Você mudou de rumo agora para o rumo certo. Então, essa mudança é radical. Você muda tudo. Por exemplo, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. O que aconteceu? Eu quebrei todos os discos, né? Aqueles discos que a gente chamava bolachão. Aqueles discos. Quebrei tudo. Eram os discos de rock. Quebrei um por um. Na minha casa tinha um monte de imagens penduradas pela parede. Eu quebrei uma por uma. Eu era cabeludo. Cortei o cabelo. Usava barba. Comprei. Cortei a barba. Veja só. É uma mudança radical. Então, eu passei a odiar o pecado. Eu bebia cachaça. Cachaça pura. Já bebi de cair no chão. Nunca mais coloquei na boca. Eu fumava o dia inteiro. Pronto. Nunca mais peguei um cigarro. Passei a detestar o cheiro de cigarro, de bebida. Então, é uma mudança radical. Usava camiseta colorida. Calça de jeans desbotada. Não usava sapato de jeito nenhum. Era só tênis. Mudei tudo. Por quê? É uma mudança radical. Você se arrepende. Você sente vergonha da sua vida passada. É isso que acontece. Você sente vergonha. Então, o arrependimento verdadeiro traz uma transformação de vida. Por isso que a Bíblia diz. Tudo se fez novo. As coisas eras passaram e tudo se fez novo. Então, aquelas amizades que você tinha, passam a não ser mais amizades. Porque não te dá prazer mais ouvir aquelas coisas. Aquelas coisas que eles falavam. Traziam alegria, felicidade. Agora não traz mais. Agora você tem prazer na Bíblia, na Palavra de Deus, em orar, jejuar, ir à igreja, louvar a Deus, adorar a Deus. Então, passa a ter agora um outro sentido da sua vida. Tchau.